Olá e sejam muito bem-vindos, sou o Marky, galera, bem-vindos de volta a Europa Universalis 4, jogando aqui com a Suécia, mais pra ter vocês comigo. Galera, vamos continuar nossa campanha e no último episódio, se não me engano, nós nos libertamos finalmente do poder da Dinamarca, né, então agora nós somos uma nação livre. Nós conseguimos uma importante aliança aqui com a Polônia, na qual eu estou cultivando com carinho aqui, né, de pertinho. Além disso, nossa relação aqui com o Milão está no máximo, já está em 200, acho que eu não preciso manter esse diplomata lá mais. Com esse outro diplomata, galera, eu gostaria de, de fato, ter a minha relação no máximo aqui com a Polônia, né. Nesse momento nós estamos criando aqui, um, Spy Network em Novgorod. Falando em Novgorod, deixa eu dar uma olhada aqui nas minhas missões, porque se eu não me engano, com essas missões aqui, o que que eu consegui? Ah, eu consegui esses clãs. É, eu acho que com essas missões aqui eu consegui aqueles clãs. Essa missão aqui, eu preciso ter todas aquelas coisas ali. Isso aqui vai me dar missão onde? Trodlog. Oislandet. Sei lá, não sei falar o nome desses lugares não, galera. Mas ok, então o que que nós vamos fazer aqui, né? Eu quero criar clãs no meu querido Novgorod aqui. Tá? Quero criar clãs aqui em Novgorod. Aqui aparentemente é uma boa área para se criar clãs. Aqui eu consigo também? Não, né? Felizmente não. Aqui tem desenvolvimento 8. Aqui tem 5, tá vendo? Vamos criar um clã aqui. Assim nós vamos ter motivos de guerra contra a Novgorod. E sim, eu quero esse motivo de guerra. Isso vai apertar ainda mais a minha relação aqui com o Muscovy. Vai não ter problema nenhum. E por enquanto tá tranquilo, né? Por enquanto é isso. Vamos despausar, deixar as coisas acontecerem. Então primeiro o clã criado. Beleza, ok. As coisas aqui aconteceram. E outra coisa que eu vou fazer, galera. Aqui na Ordem Livoniana, nós vamos começar a construir um Spy Network. Por mais que ela gostaria de ser minha amiga... Ah, galera. Eu tinha escrito um pequeno... Ah, vou fazer isso. Acho que por enquanto não. Deixa eu ver. Eu tenho uma aliança com Milão e tenho uma com a Polônia. E tenho com a Escócia. A aliança com a Escócia é meio inútil. Porque eventualmente eu vou quebrar ela. Mas tá bom. Já é uma proteção aqui. Porque eu tenho a opção aqui de virar aliado de Brandeburgo, tá vendo? E geralmente Brandeburgo é um bom aliado. Principalmente porque ele tá mais perto aqui de mim. Com a guerra contra a Dinamarca ele vai fazer mais sentido. Muito mais sentido que, por exemplo, ser aliado de Milão. Mas tudo bem, né? Eu não acho que eu vou ser atacado aqui tendo esse poderio aqui, não. Ah, esses navios aqui poderiam estar de multiple. Por enquanto não. Eu tenho espaço pra mais vários navios. Uau. Interpreendente, né? Pra falar a verdade. Ah, eventualmente eu vou precisar de alguns navios pesados, né? Isso é um fato. Por enquanto eu não faço tanto dinheiro assim pra ter navios pesados. Ah, contudo eu gostaria de topar meu exército. Eu posso criar mais cinco regimentos. Ah, acho que está ok. Esse cara aqui pode... Pera, pode fazer isso? Deixa eu ver. Cadê meu Unrest? Cadê meu botãozinho de Unrest, galera? Cadê? Não tem mais? Oh, no. Deixa eu achar aqui. Pronto, galera. Tá aqui. Então, na verdade, sim. Eu estou sofrendo de Unrest aqui. Estou sofrendo de Unrest aqui. São duas províncias aqui que estão meio pesadas. Então não dá pra simplesmente ativar isso aqui. Porque senão a força desses caras vai subir, né? Quanto que eu tiro fazendo isso? 3.1, 6.1. Vou pra 3.1, 6.1. É isso? Pera aí. Deixa eu esperar o tique. Talvez tenha mexido. Não sei. Vou pra 6.1 e aqui pra 3.1. Tá, seria interessante. Vamos lá. Eu quero mais 5 rendimentos. Pronto. Assim eu vou topar a quantidade de rendimentos que eu posso ter aqui, né? Tudo bem. Eu topar. Não tem problema nenhum. Deixa esses caras fazerem assim. Eu preciso muito treinar esses caras. Eu realmente preciso ligar o treinamento desses caras. Eu vou ligar. Eu quero ficar de olho nesse Unrest aqui. Que está 3.1 nesse momento. Tá vendo? Porque esse aqui não vai... Esse aqui vai continuar como 6.1. Mas eu quero ficar de olho naquele outro lá. Tá. Então vamos ativar aqui. Vamos ficar de olho nisso aqui. Ó. Faz um tique mensal. Vamos ver o que vai acontecer. Perfeito. Ah, ainda aumentou um pouquinho. Jurava que aqui não vai aumentar. Mas de fato aumentou. 6.6. Aqui 7.6. Oh, God. E aquele 7.6 significa 12k de damage. Separate. Yay. Tá bom. Tá bom. Vou ficar de olho nisso aqui. Eventualmente a gente ativa esse forte aqui. Boa. É. É. Basicamente isso que a gente tem que fazer. Ah. Estou devendo 60 Ducatos. Que isso? Mais reputação. Tá bom. Mais reputação sempre é bom. 5 anos de mais reputação. Sempre é uma boa ideia. Acho que estou ok. Estou fazendo Spine Network. Melhorando nossas relações. Por enquanto é o que dá pra fazer. Royal Barrage da Escócia. Não. Não quero. Milão. Você já tem herdeiro? Não tem. Tá bom. O cara vai morrer. Será que eu vou herdar Milão, cara? Nossa. Se eu herdar Milão. Eu sou o cara. Para educado. São 15 de prestígio. E um advisor nível 1 mais barato. Com menos 10%. O que? Stab Coast. Eu estou usando nesse momento o cara do National Tax. Hum. 15 de prestígio me agrada, pra falar a verdade. Porque eu sou um cara desprestigiado, né? Um de prestígio só. Só que em compensação, 40 do Katos nesse momento. Já quase dá pra pagar meu... Meu empréstimo. Tá bom. 40 do Katos. Iris. Eventualmente a gente ganha esse prestígio aí. You are married? Não. Ah, Crowland. Eu tenho que pegar Crowland. Estou esperando isso aqui subir. O equilíbrio está lá em 67. É. Ele deveria subir. Mais um meizinho aí vai dar certo. Eventualmente eu pego aquelas coisas ali. Por enquanto não. Eu tenho que simplesmente repagar meu empréstimo. Tá. Como é que está aqui? 40%. 12k. Ok. Eventualmente essa rebelião vai acontecer. Um fato. Ah. Adoraria dar um boost em Stab aqui. Meu Stab está 0 nesse momento. Adoraria estar em 1. Muito bem. Então o bônus com 1 de Stab é muito grande. Esse foi meu rei que pegou 10% de Tex. Boa. Cara, esse rei aqui é excelente, pra falar a verdade. Esse cara aqui não vai morrer não. Morrei. Morrei pra ajudar isso aqui. Thank you. Calma. A minha intimidade está um pouco baixa, né? Isso me preocupa um pouco. Ah. Deixa eu criar mais claims aqui. Agora se eu tenho ambientes com 3. Exato, né? Posso criar claim aqui? Ah, ó. Como que eu posso criar claim aqui? Isso aqui é da Noruega. Não faz sentido. Certo? Acho que isso aqui está bugado. O que? Cara, isso aqui definitivamente é um bug. Eu não tenho Spy Network na Dinamarca. Ai, total bug. Está contando de alguma forma como se isso aqui fosse de novo, garoto. Cara, se eu tenho... What? Bizarro. 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 Bizarríssimo. Bizarro, galera. Bizarro. Bizarro. Não sei. Tudo bem. Ah, se eu fosse criar claim agora... Cara, eu ainda crio? How? E por que só aqui? Por que não aqui, por exemplo? Tá bom. No possible neighborhood. Aqui eu já tenho. Tá. Tem alguma coisa insana acontecendo, né? Eu realmente não entendo. Vou criar um claim aqui, então. Vai lá, se eu posso. Criei um claim. Espero não ter gastado pontos adiantativos pra isso. Milão. E aí? Preciso de prestígio. Pra conseguir subir no trono de Milão. Eu ganharia prestígio facilmente. Sinceramente, nada me vem na cabeça agora que eu poderia fazer. Pronto. Ok. Eu tava muito esperando isso aqui. Eu preciso declarar guerra, galera. Aqui na Ordem Livoniana, tá? Então, deixa... Vou fabricar um claim. Nessa província. Um rival, talvez. Vou colocar um claim aqui nessa província. Aqui tem dois possíveis candidatos a vassalos. Tá vendo? Tem a Estônia aqui. E temos a Livônia. Então, são duas das províncias que eu quero. Talvez eu pudesse pegar essas duas aqui também, né? Também não... Também estaria tranquilo. Só que eu acho que eu prefiro pegar o forte aqui. O que que acontece, galera? Então, pra fazer isso, vou ter que trazer meu exército pra cá, eu acho. Vou mover ele pra lá, ok? O que que está acontecendo? Eu preciso... Cara, eu realmente preciso de pelo menos um navio pesado. Sinceramente, preciso, tá? Pelo menos dois navios pesados seriam o melhor. Mas, pra quem não tem um, né? Pra quem não tem nenhum, qualquer coisa é muito. Pronto, ok. Me livrei dessa penalidade aqui de Crowland. Isso provavelmente vai aumentar bem minha arrecadação aqui de grana. Estou com problemas ali ainda. Um de base tax menos manpower. Ou um de base tax menos ducatos. Eu não posso abrir mão do meu manpower agora que eu vou entrar em guerra. Então, vamos com aquilo ali mesmo. Cargial. Pegar um empréstimozinho. Estou perdendo o Novativeness justamente porque eu estou atrás dos pontos administrativos. Que é uma porcaria. Mas, o Cristo tá ok. O evento dos Cossacos vai acontecer. Deixa acontecer. O evento dos Cossacos é um bom evento. Novo Papa, ok. Deixa eu ativar meus fortes. Ativa os fortes aí, pelo menos um mês, né? Pra que eles voltem. Você me daria acesso militar? Acho que a resposta é não, né? Eu acho que a resposta é não. Você não me daria. Tá, então. Eu preciso desses caras aqui. Isso vai ser um problema. Ok? Vai ser um grande problema. Não tem mais navios que isso? Não, né? Ok. Estou sofrendo atrito aqui? Porcaria. Tá. Agora, vamos lá. Eis a questão. Se eu declarar a guerra aqui, tanto o Riga quanto a Ordem Teutônica entram na guerra, né? O que é um grande problema. Deixa eu até contar. Cinco. Mais cinco, dez. Mais quatorze. Eles teriam ali mais ou menos vinte e quatro. K de regimentos, né? Eu preciso de uma posição defensiva rapidamente. Aqui tem um forte. Aqui tem outro forte. Esses fortes aqui são uma porcaria de tirar. Eu tenho um cara que é bom pra atirar forte, né? Ele tem um de Cis. Ajuda. Eu ganho na parte naval? Importante. Se eu ganhar na parte naval, a guerra fica um pouco mais fácil. Se não, galera, fica complicado. Vamos lá. Order. Não, vocês têm um monte de galeões. Um monte de galeões, tá vendo? Seis e cinco. Eu não ganho na parte naval desses caras, não. Ainda tem Riga. Riga também tem cinco galeões. Oh, fuck's sake. Tá. Deixa eu dividir esses caras aqui em dois. Pra eles pararem de sofrer atrito. Vamos dividir isso aqui em dois. Deixa eles pararem de sofrer atrito aqui. E a gente vai tentar fazer mais alguns galeões de combate. Oito com um navio pesado que tá surgindo. Assim que esse navio pesado surgir, a gente consegue fazer essa batalha, galera. Mas agora não adianta, tá? Simplesmente não adianta. Seria perder tempo. Milão ainda tá acontecendo lá. Eu tenho mais... Eu posso... Ah... Comprar mais um regimento aqui. Vamos comprar. Tem pelo menos dez galeões de combate ali. Tá ok, né? Ah... Vamos abaixar os fortes. Não sei por que manter eles altos. Estão tentando construir mais clãs. Eu acho que isso tá ok. Nosso negócio com a Polônia aqui tá muito bem. Obrigado. Como é que tá nossos favores? Tem cinco. Tá. Se eu conseguir se envolver a Polônia nessa guerra aqui, seria maravilhoso. Mas eu acho que eu não preciso, tá, galera? Acho que eu não preciso. Então eu não vou... Não vou me dar o trabalho, não. Numerar esses caras. Provavelmente eu vou precisar rolar um Admiral. Vamos fazer isso já. Eventualmente a gente vai precisar mesmo. Então já vamos fazer. Alguém tem um cardião ativo. Como é que tá isso aqui em 70%? 70% ainda tá tranquilo. A disputa ainda está acontecendo. O que foi? Descobrimos alguém construindo... Não. Eles descobriram, né? Eu estou construindo um Spy Network neles. Que é uma porcaria. Mas o que tá ok, tá? Tá ok. É o esperado. Tem que ter um Kai 15. Tá. Muscav começa a virar uma possível ameaça aqui pra mim, né? Eu acho que eu vou declarar guerra em 9, Gorota. Enquanto Muscav não declarar. Porque eu não preciso gastar exércitos aqui, né? Já que Muscav eventualmente vai atacar isso aqui, ó. Eventualmente Muscav vai atacar. E assim que ele atacar, depois eu ataco junto. Tá bom. Isso aqui tá no máximo. A gente tem 25 aqui na ordem Limboniana. Significa que nós podemos criar mais claim, certo? Aqui já é um claim. Vamos criar aqui também. Por thank you. E nós temos escolhas a fazer. E isso aqui? Tudo bem com a inflação pelos pontos. Os pontos aí vão me ajudar. Agora aí é a questão. Quero eu me aliar com esse cara ou não? É uma boa aliança, pra falar a verdade. Eu poderia tentar alianças melhores. Por exemplo, Burgundry, né? Só que Burgundry vai entrar em guerra com a França e todo o restante do universo daqui a pouco, né? Então sempre tem esses probleminhas. Quem são seus inimigos, Dinamarca? Polônia, Burgundry e 9. Tá. O mais correto aqui seria me aliar a... Cara, o mais correto seria me aliar a Brandeburgo mesmo. Me aliar com ele e eventualmente se a gente... A gente pode sair dessa aliança aí. Não tem problema, não. Ok? Vai na Torque sendo construída. Royal Marriage de Brandeburgo... Caraca, pera. Herdar Brandeburgo não seria uma ideia. Royal Marriage aqui não é uma ideia. Tá? Porque esse cara aqui tem 39 anos e esse cara aqui tem 40, tá vendo? Então a chance da gente... Na real, eu vou mandar isso para a Brandeburgo. Obrigado. Pronto. Rebels uprising. Oito top set. Deixa eu ativar isso aqui. Ah... Será que eu deveria... Aumentar? Eu diminuo muito minha arrecadação aqui. Já não é tanta, né? Cadê? Suécia, a gente tá pegando 0,62 do gato. Isso aqui é quase nada. Tá. Eu vou... Eu não quero cuidar de Rebelos, não. Então vamos lá. Pronto. Pronto. Tô fazendo um ducato apenas. Tudo bem. Qualquer coisa nós podemos vender alguns títulos. Como é que tá aqui? O navio tá saindo. Boa. Ah... Os demais navios já saíram aqui. Não todos, né? Eu só tô com seis galeys. Ok? Ok. Mas... Agora o navio pesado vai ficar pronto. E... Eventualmente eu vou poder ativar alguma coisa aqui, né? 71 ducatos pra fazer qualquer coisa. É... Navar o maintenance. Galei combat. Tipto a power e chance de capturar. Chance de capturar é muito bom, né? Eu... Na real, eu preciso disso aqui. Quero eu pegar outro empréstimo. Acho que a resposta é sim. Pera. Quero ver quantos empréstimos eu tenho. Uou! Quatro empréstimos. Não tinha... Não tinha me atentado a isso. Ah... Eu quero... Isso aqui. Tá. Chance de capturar. Por quê, galera? A chance de capturar... Vai me permitir... A cada combate aqui eu tentar... Conseguir capturar mais navios, né? Isso enfraquece meu inimigo e me deixa mais forte, basicamente. Ok. Ah... Eu quero deixar esses navios aqui pra trás. Esses caras aqui eu vou colocar aqui. Ok. Ok. E agora... No momento oportuno, eu vou atacar esses caras. Você vem pra cá com a mão. Prestígio e legitimidade? Com certeza. Deveria ter olhado a outra opção, mas... Prestígio e legitimidade sempre. Vamos. Perfeito. Esse cara aqui tá... Travado? Você tá indo pra onde? Pra Bônia. É Northern Baltic Sea. Tá vindo pra cima? É, pra cima. E você tá vindo... Pra cá. Tá. Aqui eu derroto três navios... Com chance de pegar um pouco mais. Acho que isso aqui... É a chance perfeita que a gente tem, pessoal. Não vejo nada muito melhor aqui, não. Aqui eu não tenho navios. Acho que dá pra aterrissar aqui. Dá pra colocar nossos exércitos aqui. Eu acho que isso aqui é a chance mesmo. Rig, Ordem, Teutônica, vão vir. É normal. Eu tenho algum deles como inimigo. Infelizmente, não tenho. Tenho nove grotes como inimigo. Talvez eu devesse estar declarando guerra em nove grotes. Pra fazer um miliante em rival. Coisas desse tipo, mas... Acho que essa opção aqui é uma opção um pouco melhor. Bom, galera, eu vou encerrar esse episódio aqui. No próximo episódio, a gente vai declarar essa guerra aqui. A não ser que eu note alguma coisa errada aqui. Mas no próximo episódio, a gente vai declarar essa guerra aqui, galera. Mas por isso que vocês estão comigo, aquele abraço do Aki. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.